No Piauí, a meta da campanha é vacinar mais de 800 mil pessoas contra o influenza, popularmente conhecida como a gripe. A gente conversa agora com a coordenadora, que é a Thalise Rena. Ela vai explicar pra gente quantas doses já saíram daqui da Rede Frio. É, daqui já saiu 74% das doses, certo? Recebemos no Ministério já 528 mil doses. Então, é esta central que distribui para todo o estado? Sim, daqui sai para regionais e as regionais distribuem para os municípios. E o que está havendo, uma vez que o Ministério acredita que a procura tem sido muito pouca? Sim, a gente acredita que não é uma procura que está sendo pouca, que as pessoas estão sendo vacinadas, mas não estão informando no sistema. A gente aproveita até para pedir para as pessoas responsáveis pela informática dos municípios estejam informando esses dados, para que essa cobertura possa aparecer em uma porcentagem melhor. Pelos cálculos aqui da Secretaria, da Rede, quantas pessoas já devem ter sido vacinadas em todo o estado? Pelo menos 50% da meta, né? Que são 803 mil, 829 pessoas. Eu disse no início que a meta seriam 803 mil pessoas. Você repetiu agora. Existe vacina para tudo isso? Existe. O Ministério manda total. Só que nesse ano ele está mandando em sete etapas para a gente. Hoje a gente está recebendo a quinta e vai ficar faltando mais duas, que ele encerra as entregas dia 19. E quem é que pode vacinar contra o influenza? Os idosos, que são pessoas de 60 ou mais anos, as gestantes, as puérperas, que são as paridas até 45 dias, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, os trabalhadores de saúde, as pessoas privadas de liberdade, e os funcionários do sistema prisional, e a novidade desse ano que são os professores, tanto da rede pública como privada. Obrigado.